Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Vai começar a sequência mulher O OZM porra Faz 360, na piroca de porto senta Faz 360, na piroca de porto senta O OZM porra Ela tá de 4, olhando pra trás Ela tá de 4, olhando pra trás Ela fode demais, ela fode demais Ela tá de 4, olhando pra trás Ela tá de 4, olhando pra trás Ela fode demais, ela fode demais Ela tá de 4, olhando pra trás Esse especial DJ URAM O O DJ KALAR DESEJA O OZM porra Faço 360 da piroca de Porto Senta Faz trezentos e sessenta Da piroca de Porto Senta Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela tá de quatro Olhando pra trás Ela tá de quatro Vai, 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 vai Ela tá de quatro Olhando pra trás Ela tá de quatro Olhando pra trás Ela tá de quatro Ela tá de quatro Olhando pra trás Ela tá de quatro Olhando pra trás Ela tá de quatro Ela tá de quatro Olhando pra trás Ela tá de quatro Olhando pra trás Ela tá de quatro Olhando pra trás Obrigado.